Oi, hoje estamos dando sequência ao nosso projeto Conhecendo o BR e o nosso passeio será em Montes Claros, conhecendo a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Vem conosco, venha fazer este passeio. A Catedral de Nossa Senhora Aparecida está situada na Praça Pio XII, no centro de Montes Claros, Minas Gerais. Foi construída entre 1926 e 1950. O projeto da Catedral, de origem belga, chegou à cidade entre os anos de 1900 e 1905. É um raro exemplar de união entre três estilos, românico, gótico e clássico. A paróquia Nossa Senhora Aparecida foi criada em 29 de janeiro de 1950, no mesmo ano da conclusão da construção da Catedral. É tombada pelo patrimônio histórico do município, desde 28 de setembro de 1999. Em relação à sua importância, trata-se de uma paróquia atípica. Atende a população que mora na área central da cidade, distribuída nas comunidades do Santuário Bom Jesus, da Capela São José e da Sede. A paróquia atende também duas comunidades rurais. Existem ainda muitos paroquianos afetivos, aqueles que, apesar de residirem em localidades pertencentes a outras paróquias, frequentam o território em questão. A igreja, Catedral de Nossa Senhora Aparecida, tem características arquitetônicas no estilo neogótico, românico e clássico. E, por isso, o estilo artístico predominante é o eclético, tendo como elementos o verticalismo, a rosácea, os vitrais, as terminações em agulha e o emprego de rendilhados e relevos na ornamentação exterior. Sua estrutura externa possui uma torre central e duas menores nas laterais. Suas janelas são de vitrais coloridos, com detalhes dourados e prateados. Seus altares contêm representações das famílias nobres da época de sua construção e seu teto é em abóboda de berço mensurado, sem decoração. A igreja recebeu recentemente algumas restaurações e pintura nova, além de uma reforma que mudou o piso. Porém, suas características originais se mantêm inalteradas. Aspectos a destacar da Catedral de Nossa Senhora Aparecida constam como parte do imaginário dos Montes Clarenses, a possibilidade do Vaticano ter trocado a planta arquitetônica da Catedral de Córdoba, na Argentina, pela Catedral de Nossa Senhora Aparecida de Montes Claros, no momento de enviá-las para a América do Sul. Saber exatamente de onde surgiram essas suspeitas é um mistério ainda sem respostas. Os dados oficiais demonstram que a possibilidade de ter havido o extravio da planta não passa de imaginação popular. O projeto arquitetônico da igreja foi elaborado pelo padre Jerôme Lambim. Francisco José Guimarães e Santos Guimarães, irmãos, foram contratados para construírem a edificação. A Catedral foi construída ao lado do cemitério. Para desativar o cemitério, foi necessário levar as ossadas para outro lugar, onde hoje chamamos de Cemitério do Bonfim. Esse traslado da ossada foi traumatizante para a população, pois um caminhão da prefeitura foi responsável e as pessoas contam que as ossadas se perdiam pelo caminho. Então, como percebemos, esse momento foi tenso para a comunidade. Na Catedral encontra-se a Cripta, onde estão enterrados os bispos da Diocese de Montes Claros, entre eles Dom Geraldo Magela de Castro e Dom José Alves de Sá Trindade. E aí 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 E aí